Em janeiro de 2019, Clarissa Tércio assume seu primeiro mandato como deputada estadual pelo Estado de Pernambuco. Fazemos parte do bloco de oposição aqui da Assembleia Legislativa de Pernambuco, uma oposição onde estaremos cobrando. Eleita com 50.789 votos, começa a trabalhar em benefício da família pernambucana. Atendendo ao clamor do povo, sofrendo com assistência à saúde precária e desumana, a deputada dá início a uma verdadeira saga dentro dos hospitais para denunciar a vergonhosa situação e cumprir o seu papel como parlamentar, fiscalizando as ações do governo do Estado. E estaremos cobrando, cobrando ao Estado melhorias para a área da saúde, que é tão debilitada aqui em Pernambuco. Aquele hospital, ele vive um verdadeiro cenário de guerra, superlotação. O nosso povo pernambucano, os pacientes acomodados nos corredores, expostos ao sol, expostos à sujeira, falta de materiais básicos para o atendimento correto dos doentes. E isso não apenas no hospital da restauração. Sendo uma grande defensora da família e conhecedora dos efeitos devassadores das drogas, enfrentou veementemente a Marcha da Maconha, que acontece em Pernambuco, que defende a liberação dessa droga destruidora. Quero dizer que nós discordamos dessa luta a favor das drogas, porque é uma luta que destrói as famílias. Atendendo a uma grande parcela de pais e professores atentos ao comportamento dos alunos na escola, criou o projeto de lei que dispõe sobre a proibição da exposição de crianças e adolescentes do âmbito escolar a danças que aludam à sexualização precoce. Polêmica do passinho. Uma deputada apresenta um projeto de lei para proibir apresentações de danças sensuais em escolas aqui de Pernambuco, tá? Já tem muita gente aqui. A gente chamou essa reportagem já. Já muita gente aqui concordando que não podia ter passinho dentro de escolas. A maioria é contra. Nós estamos tratando nesse projeto de lei do ambiente escolar, um ambiente que deve ser respeitado, um ambiente que é ali para se aprender. Sempre marcando posição em defesa da disciplina, da ordem e do Brasil, saiu em defesa do Ministério da Educação, que recomendou o cântico do hino nacional nas escolas. O que é melhor? Os nossos filhos cantando o hino nacional ou recebendo o kit gay nas escolas? Ou sendo levado pela escola para uma exposição de arte, onde está lá um homem despido, deitado, despertando a sexualidade dela precocemente? Todo inimigo do hino nacional é um inimigo da nação. Quando o governo de Pernambuco se mostrou contra a instalação das escolas cívico-militares, Clarissa não se calou. Hoje os professores estão apanhando dentro da sala de aula, estão sendo ridicularizados, desrespeitados. Qual o objetivo em deixar de fora o Estado de um programa de extrema importância? Sempre em defesa do presidente Jair Bolsonaro, a deputada segue firme nas manifestações, nas ruas, levantando a bandeira do governo federal. A bandeira do Brasil. E também tem sido uma voz em defesa dentro da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Dizer ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, você é muito bem-vindo em Pernambuco, sim. Sempre a favor do povo e nas ruas, cobrando do governo do Estado os desmandos nas rodovias. Eu quero aqui também que chegue aí ao nosso governador e o senhor possa olhar para aqui. Olha, é um recado do povo. 100% das pessoas que transitam aqui na PE17 estão se sentindo abandonadas, porque isso aqui não é de hoje, não. Em defesa da regulamentação da profissão de marisqueiras. Algumas alternativas estão sendo buscadas para oferecer mais ajuda. Eu acredito que é o pontapé inicial para se criar políticas públicas para as marisqueiras. www.clarissatécio.com.br Em defesa da família.